Olá pessoal, aqui é o Neno Fernando e a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos bem resumidos, uns vídeos curtos, que muita gente me pergunta como que é a minha forma de trabalho, como é a minha forma de gravação, de edição, de mixagens, o que eu uso nas baterias, nas guitarras, nas vozes, na mix em geral, de todo o meu trabalho, desde o Abstract, Eterna, Portrait, Maestra, dentre outras bandas que eu já gravei no NF Studio, nesses longos anos, além de professor de técnica vocal, de vocalista, eu também remo um pouco nesse mundo magnífico que é a produção e a gravação, a parte de áudio, assim, que é bem fascinante para quem entra, né? Então vamos lá, eu vou começar ensinando para vocês a forma mais básica de como eu uso a parte de somatória de samples na bateria, tá? Vamos começar pelo bumbo, só para vocês entenderem mais ou menos a forma básica como eu trabalho. Então lembrando que são três formas que eu trabalho, tá? Não há regras e eu sinto um momento que precisa de um ou de outro, tá? Então eu vou passar primeiramente nesse vídeo essa forma básica, depois eu vou passando as outras duas formas que eu trabalho, tá? Essa aqui é uma forma em MIDI, tá? Eu vou somar, fazer uma somatória de samples do bumbo usando samples ou do S-Drummer ou do Superior Drummer, tá ok? Então vamos lá, esse do bumbo, o que eu faço? Eu uso um plugin muito interessante da Massi, que é esse plugin aqui, DRT, tá? Esse plugin você encontra no site da Massi, esse DRT. Isso aqui você encontra facilmente lá no site deles, o site deles é aqui ó, massiplugins.com Esse plugin ele é gratuito, tá? Você pode usar ele gratuitamente por tempo indeterminado, ele não expira, tá? Porém, ele tem algumas limitações, tá? Você não consegue usar ele full, todas as partes dele internamente, todos os artifícios que ele pode oferecer, você não consegue estar usando. Só comprando mesmo. Se você quiser comprar, você entra no site lá ó, ele custa 96 dólares, tá ok? Então, pra esse tipo de trabalho que a gente precisa, fazer a soma dos samples ou trocar completamente o som de um bumbo, de uma caixa, de um tom, por exemplo, ele não precisa ser o full. Pode ser esse gratuito mesmo, tá ok? Esse gratuito você consegue baixar facilmente tanto pra Mac como pra Windows no site oficial deles lá, beleza? Então vamos lá, o que eu faço? Eu pego um bumbo, esse é o bumbo que eu tenho aqui dessa bateria ó. Ele já é uma somatória, tá? O bumbo original tá escondido, tá? Eu tô usando aqui quatro tipos de somatória de samples, mas eu vou procurar, mostrar pra vocês a parte mais fácil aqui, tá? Imagina que isso aqui é o bumbo original, o que eu vou fazer? Eu seleciono ele inteiro, tá ok? Você pode ver que ele não tem vazamento nenhum no meio aqui ó, de prato, de ghost notes, nada, 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 tá? Uma coisa já tá bem separadinho, bem limpinho, pra ficar mais fácil o processo aqui, tá ok? Então o que eu faço? Seleciono tudo, consolidei na verdade antes, seleciono tudo, venho em Odd Switch aqui no Pro Tools, venho em Massey e DRT, eu vou abrir esse plugin, ó, tá aqui aberto. Selecionei o bumbo, vou analisar, ele vai fazer a análise dos transientes, das notas, né, do bumbo aqui no caso, tá renderizando. Beleza, renderizou, tá? Aqui você tem o volume, tá ok? Do bumbo. Aqui você tem o tanto de nota que ele vai tá lendo, que ele vai tá lendo pra tá se ampliando, tá ok? Pra tá acertando. No caso, como não tem vazamento nenhum, então ele tá pegando só os picos mesmo, se você fizer aqui da forma, selecionar só alguns, ó, tá vendo? Ó como ele tá limpinho, não tem vazamento nenhum no meio. Então vamos selecionar a pista inteira. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou gerar uma track mid desse meu bumbo, então eu venho aqui em Mid, Drag & Drop, dou dois cliques aqui, DRT.MID, ele vai gerar, né, ele tá pedindo aqui pra eu gerar uma new track em mid, eu vou dar ok, ele vai criar uma track de mid embaixo desse bumbo. Criou aqui, exatamente, as notas dos meus bumbos, desse meu bumbo aqui. Eu posso fechar aqui o Mass e DRT, sem problemas, aqui ó, ele criou cada nota exatamente igual dos bumbos que tão ali, tá? Obviamente que se eu clicar aqui agora, vamos solar aqui pra deixar só os bumbos, vai sair só o de cima, não tem nada que esteja reproduzindo esse mid. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma track, eu crio uma track estéreo, auxiliar, tá? Um canal auxiliar aqui. Eu jogo nesse canal auxiliar o meu plugin favorito de bateria, ou o EasyDrummer ou o SuperiorDrummer, tá? Aí vai dar sua escolha. Eu tenho o SuperiorDrummer aqui que eu gosto bastante também, os dois favoritos, né, o EasyDrummer também eu gosto bastante. Bom, beleza, então ele tá aqui. Então, ó, não tá saindo nada ainda. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no Output do meu mid e eu seleciono o SuperiorDrummer. Agora, automaticamente, vamos desabilitar aqui o bombo original, deixar só o mid. A tendência dele é tocar apenas... Aí, ó. Tô usando o timbre do SuperiorDrummer. Tá? Bem legal. Você pode tá trocando aqui os timbres se você quiser também. Você tem a opção aí, ó. Tá carregando, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer uma somatória de bombo. Então, eu vou usar o meu bombo original e vou tá somando esse bombo aqui do SuperiorDrummer ou do EasyDrummer. Aí vai dar sua escolha. Vamos ver como que vai soar os dois aqui, ó. Agora, eu vou deixar só o original. Agora, eu vou deixar só o mid, o Superior. Agora, eu vou somar os dois. Tá? Então, é uma coisa bem prática, bem simples de você tá fazendo a parte de somatória de samples mesmo, né? E fica um negócio bem legal, bem interessante, que vale muito a pena e é uma coisa muito prática, muito rápido, tá? Você consegue somar e você consegue fazer quantos timbres você quiser somando aí pra chegar numa sonoridade que te agrade, tá ok? Então, é uma dica que eu dou muito interessante, pois muita gente me pergunta como que é a minha forma de trabalho, o que que eu uso, quais plugins que eu uso. Então, aquilo que eu falei, não existe uma regra, tá? Cada um faz aquilo que sente no coração, aquilo que agrada, né? E essa é a forma que eu faço, né? Que me agrada bastante. Então, aqui ele tá em mid, você pode deixar em mid mesmo, você pode fazer isso virar áudio, tá? Pra fazer isso virar áudio, é uma coisa bem simples. Você cria uma track de áudio mono, aqui embaixo, né? O que que você vai fazer? Você vai criar na sua entrada um bus, vamos colocar um bus 37, tá ok? E no output do auxiliar aqui que tá o superior, você joga o bus 37. Você põe pra gravar aqui, ó. Ele vai gravar o seu bumbo. Ele tá fazendo já virar áudio, tá ok? Aí, ó, virou, gravei aqui, ó. Vamos soltar um pouquinho antes aqui. Posso renomear aqui como Bumbo Sample 1. Beleza? O que que ele fez? Ele pegou, eu transformei em áudio. Esse é o meu sample gravado. Esse é o meu sample gravado que eu puxei do mid com esse timbre do superior aqui. Então, feito isso no seu bumbo inteiro, você pode excluir se você quiser. Você pode excluir aqui, ó. Você exclui o mid. Você pode deletar seu mid aqui. E ficou a somatória dos dois bumbos. Né? Então dá pra vocês sentirem mais ou menos a pegada que você consegue dar, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. É uma coisa bem prática, bem rápida, bem objetiva. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre isso e sobre gravação de voz, guitarra, contrabaixo. Como que é a minha forma de mixagem, de edição. E aquilo que eu falei. Particularidade é fundamental. Cada um tem a sua particularidade, sua forma de trabalho. Esta é a minha aí, beleza? Aqui é o Neno Fernando. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho